Sou a pedra que caiu do céu e virou peça de museu Que ardeu em grande fogaréu, mas que sobreviveu Sou eu a pedra que nasceu do pó e que um menino achou do fim Sou do sertão, sou bem menor, do leito sempre eu sou o estilo Conselheiro eu vi, erguendo o arraial, aí eu vi o juiz, o final A pedra que caiu do céu e virou peça de museu Que ardeu em grande fogaréu, mas que sobreviveu Sou eu a pedra que furou o chão e assanhou o bacharel Faz cada grande explosão, eu conquistei Dona Isabel Fui do imperador, bibelo astral Marco da ciência nacional Sou a pedra que tomou, as doze juntas de cor Coração desempenhou, quando meu destino foi Conhecer a deslação, dessa terra onde esvairi E eu me afermo em oração pelo Brasil A pedra que caiu do céu e virou peça de museu Que ardeu em grande fogaréu, mas que sobreviveu Sou eu a pedra que caiu do céu e virou peça de museu E assim o bacharel em grande fogaréu, mas que sobreviveu Que ardeu em grande fogaréu, mas que sobreviveu Seu rompistei Dona Isabel Foi do imperador, bibelo astral Marco da ciência nacional Sou a pedra que tomou, as doze juntas de cor Coração desempenhou, quando meu destino foi Conhecer a deslação, dessa terra onde esvairi Eu me afermo em oração pelo Brasil A pedra que caiu do céu Sou a pedra que flui o chão Sou a pedra que caiu do céu Sou a pedra que nasceu do pó Sou a pedra que caiu do céu 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 Sou a pedra que caiu do céu